Às 10 horas da noite, a pista em direção à Vitória foi fechada por viaturas. O trânsito foi desviado para a Avenida Antônio Carlos, causando transtorno para muitos motoristas. Terrível, né? A gente chegando de viagem agora, tá louco. Péssimo. O trabalhador trabalhando o dia inteiro, chegar de noite, isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha para Minas Gerais. Tristeza. Complicado, falta informação. Lá pra trás. Enquanto isso, 10 homens trabalharam para desmontar a estrutura improvisada que funcionava como passarela. Aos poucos, eles foram retirando as barras e ferragens, com cuidado. O trabalho só deve ser concluído na madrugada de sábado. No mesmo período noturno, devemos fazer a interdição do outro lado para a retirada do outro lado da passarela. A passarela foi abalada quando um caminhão que seguia em direção ao Rio de Janeiro bateu na mureta que dividia as pistas e invadiu a contramão e derrubou o escoramento central da passarela. Depois do choque, outros veículos também se envolveram no acidente, assustando as pessoas que passavam pelo local. A estrutura foi instalada em 2012, de forma provisória, por ordem judicial. O trecho é conhecido por ser um dos mais perigosos do anel rodoviário, por causa dos atropelamentos frequentes. Segundo o DENIT, ainda não há perspectiva para a construção de outra passarela no viaduto São Francisco. Bom, então, nesta noite, esse trecho do anel será fechado novamente a partir das 10 horas até as 6 da manhã, aí na altura do viaduto São Francisco. Vamos ver como é que está o trânsito por lá agora com o repórter Lauro Lopes. Boa tarde, Xará. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Neste momento, o trânsito flui normalmente aqui na altura do quilômetro 8, no bairro São Francisco. Os motoristas trafegam sem problemas. Duas pistas em cada um dos sentidos foram liberadas. Como a gente pode observar, metade da estrutura já foi desmontada. A outra parte, sustentada por um guindaste, vai ser retirada ainda hoje. Segundo o DENIT, os trabalhos interrompidos por enquanto começam às 10 da noite e só devem terminar no fim da madrugada. Já para os pedestres, a solução é andar um pouco mais. Existem duas passarelas a cerca de 300 metros em cada um dos sentidos do anel rodoviário. Lembrando então os motoristas que durante as 10 horas da noite até o meio da madrugada, deve haver trabalhos então e o trânsito pode ficar um pouco mais pesado. Laura, com você. Obrigada, Laura. Obrigada, Laura.